Por essa fala do Cuca, o Atlético já pensa em outro treinador, né? Não faz sentido, né, Claudio? Não faz sentido o Cuca participar de planejamento se ele não vai ser o técnico, né? É, eu acho que ele falou isso porque ele tem contrato e aí ele falou mais na parte protocolar. Mas agora vai ter que ter essa reunião, inclusive ontem, uma informação importante. Eu conversei com o Rodrigo Caetano, até para aquele outro assunto que a gente trouxe, né, a questão lá do Grêmio, mas aí eu perguntei para ele, Rodrigo Caetano, o sentimento nosso já chegou para a gente que o Cuca não vai ficar. Ele falou, olha, o Cuca não comunicou nenhuma saída à diretoria do Atlético. Não teve nenhuma conversa ainda na mesa ali, ninguém sentou para conversar. Então o Cuca não comunicou nada à diretoria do Atlético. Mas, por outro lado, a gente vem conversando com algumas fontes na diretoria do Atlético e já a turma pensando já no nome para o ano que vem. E aí, até para eu complementar, e aí vale de informação e para vocês debaterem também, eu perguntei, inclusive, ao Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano, tem uma informação truncada aí. O Eduardo Cudê, que foi treinador no Internacional, ele agora saiu do Celta de Vigo. Trabalhou com o Rodrigo Caetano no Internacional. Tem algum problema? Teve um problema entre vocês que inviabilizaria, por exemplo, vocês trabalharem juntos de novo? Porque o Rodrigo Caetano tem contrato no Atlético e deve permanecer, mesmo com essa história do Grêmio. Ele me disse, olha, na época, o que aconteceu? O Inter tinha, sim, prometido dois jogadores reforços para o Cudê, só que veio a pandemia. E aí o Inter freou essas contratações e, naquele momento, a diretoria do Inter entendeu, a presidência do Inter entendeu que não era hora de reforçar. O Rodrigo Caetano, como diretor de futebol, teve que comunicar ao treinador e aí, lógico, ele não ficou satisfeito naquele momento, porque esperava reforços. Mas a saída dele, segundo o Rodrigo Caetano, não foi por conta disso. O treinador teve uma proposta do futebol espanhol e foi embora. Aí, depois, segundo ele, quando veio para o Atlético, ele comunicou ao Rodrigo Caetano, ligou para o Rodrigo Caetano, parabenizando ele, dando boa sorte. Continuam conversando. Quando estava lá na Espanha, o Rodrigo me confidenciou, falou, olha, ele até me ligou, falou, eu era feliz com você e não sabia, porque lá na Espanha ele teve mais dificuldades lá para lidar com a diretoria do Celta de Vigo. Então, pelo que eu senti, não tem nada que impeça a volta do Cudê. Agora, por outro lado, ele me falou, não teve nenhum contato ainda, eu garanto para você, Rodrigo Caetano, me falou que não teve contato neste momento para trazer o Cudê. Ele falou, não é o nome que eu estou trabalhando no momento, mas também não sou obrigado com ele, até para vocês terem embasamento aí para falar mais sobre novo treinador do Atlético.